Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Angar, tenho artesã e hoje eu vou dar dica para vocês de como fazer essa necessaire meia lua, tá? Olha só que charme de peça, essa daqui eu coloquei dois zíper, mas fica a critério de vocês colocar um só também, se quiser, olha a parte interna que show, bem espaçosa, tecido único, né? Nesse caso aqui não tem emenda, porque eu fiz esse matelacê duplo, já ensinei aqui no canal, tem vídeo, o forrinho também, então eu vou mostrar para vocês como que é fácil. Mas, já vou, agora no início do vídeo, já vou falar para vocês, já me deixa um like aí, viu? Me deixa, me deixa o like, por quê? Porque eu vou ensinar você a calcular, eu vou ensinar você a como fazer a medida, aquela medida que a sua cliente vai falar assim, Ah, mas eu preciso que a necessaire seja de 25, 25 de comprimento, o comprimento aqui, tá? Que eu falo, ó, 25 de comprimento, por uns 9 de altura, mais ou menos uns 10 de largura, né? A largura é aqui, ó, pessoal, tá bom? Largura, comprimento e altura. Então, o que eu tenho percebido, pessoal, deixa eu falar bem rapidinho para a gente, para o vídeo não ficar tão longo. O que eu tenho percebido é o seguinte, quando eu posto algum vídeo aqui no canal, seja da peça que for, Principalmente necessaire, bolsa, mochila, sempre tem as pessoas assim que me pedem, me mandam vários recados. Outra coisa, eu respondo todo mundo, viu, pessoal? Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Qualquer dúvida, eu sempre respondo. Só que o que eu tenho percebido é o seguinte, eu posto um vídeo com uma medida, vamos supor, Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa necessaire nessa medida. Sempre vai ter as pessoas que falam assim, ah, mas eu quero fazer menor, com quanto que eu corto? Ah, mas eu quero fazer maior, com quanto que eu corto? Gente, eu quero que vocês aprendam a fazer esse cálculo, tá? Não é que eu tô criticando aquela crítica que atrapalha, aquela crítica que diminui, não! A minha intenção aqui no canal é fazer você aprender a calcular, é fazer você entender como que você pode e deve criar suas peças. Eu fico muito orgulhosa quando vocês me marcam lá no Instagram, mostrando as criações de vocês. Muitas vezes, várias meninas colocam ainda detalhes a mais. Gente, isso pra mim é um sonho, porque vocês estão criando, eu dou a ideia e vocês criam em cima da ideia que eu tô passando. Então, assim, vocês estão evoluindo e isso pra mim é gratificante. Gente, vocês não têm ideia o quanto eu fico feliz. E eu quero sim pegar no pé hoje das pessoas que têm medo. Gente, o medo, ele limita, o medo, ele atrapalha, o medo não te deixa crescer. Você aí, que tá me ouvindo, tá assistindo, e você tem medo de cortar um tecido, de fazer uma peça, você trava na hora que a cliente fala assim, ah, mas eu preciso que seja tal medida. E você só tem aquela medida do vídeo que eu passei, ou de outra colega artesã que tem canal, aquela medida. Aí, você trava, porque você não sabe desenvolver a sua peça. Não sabe desenvolver, criar uma peça maior. Então, pessoal, hoje, agora, nesse início de vídeo, eu vou dar dica pra vocês de como fazer o cálculo de uma peça. Assim, no caso hoje do vídeo, eu vou dar, ensinar vocês a calcular uma peça, uma necessaire meia lua, tá, pessoal? Então, vejam que essa peça aqui é um tamanho excelente, é um, diria que é um tamanho médio, né? Tá? Um tamanho assim que cabe bastante coisa, você leva pra onde for. Mas, vocês podem fazer assim, ó, pititica, olha só que coisa mais rica, olha só, olha que xuxuzinho, gente. Olha, pra fazer como um porta-moedas, olha que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês a parte interna, olha só, olha, que fofura, gente. Então, sejam criativas, usem e abusem da criatividade, não se limitem a fazer só com a medida que vocês estão vendo ali no vídeo, no passo a passo, enfim, pessoal. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, olha, essa daqui, eu cortei um quadrado de 30 por 35, pra fazer essa daqui. E eu trabalhei a altura na medida de 35. Agora, a peça que nós vamos fazer hoje, aqui, eu vou trabalhar com a mesma medida, só que, em vez de eu fazer o trabalho no 35, eu vou fazer no 30. Vocês vão ver como vai dar diferença. Então, assim, vocês ter a ideia pra poder imaginar e criar em cima do que vocês querem ou a cliente deseja, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui o meu papelzinho, ah, já tá aqui, o meu papel, e mostrar pra vocês como calcular. Então, antes de mostrar como calcular, eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês, pra vocês terem ideia, tá? Eu vou trabalhar com esse tecido de novo de balãozinho, por quê? Essa peça aqui, esse quadrado, é só pra dar a dica, tá? Era pra fazer um outro trabalho, mas eu cortei errado. Todo mundo erra, mas ninguém, na costura criativa, ninguém perde nada. Então, como eu cortei errado, a medida errada, eu posicionei errado, eu... E depois que eu fiz uma tela C, tudo que eu vi que eu tinha cortado errado, enfim. Mas, agora, esse pedaço aqui, que era um erro, vai ser uma necessaire. Então, nada se perde, tá, pessoal? Nada. Tudo vocês criam, vocês vão criar e nada se perde. Esse tecido aqui é o de balão. Quando eu falei que essa peça aqui é um tecido único que não tinha emenda. Então, é o preto liso, eu fiz uma tela C, não tem emenda. Esse daqui tem, por quê? Porque esse tecido tem posicionamento. Quando o tecido tem posicionamento, vocês cortam, costuram a meio de novo, coloca estampa de frente com estampa, pra quê? Pra quando, ó, essa daqui tá também com emenda. A emenda tá aqui, ó, nem dá pra ver aqui, ó. Então, nem dá pra perceber que tem uma emenda aqui no meio. Por quê? Porque quando eu olhar tanto desse lado aqui, quanto desse, a minha estampa tá de pé, tá bom? Então, sempre prestem atenção nisso, no posicionamento da estampa. Ela sempre precisa tá de pé. O que eu falei pra vocês? Nessa daqui, eu trabalhei na medida, a altura dela, eu trabalhei com 35 centímetros. Essa daqui, eu vou trabalhar com a altura de 30 centímetros, que é aqui, ó. Dobrei ao meio, a minha altura vai ser 15 aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 30. Mas isso nós vamos falando agora, tá? Eu primeiro vou ensinar vocês a calcular. Então, pra calcular, é assim. Como eu já tenho essa peça aqui, ó, essa peça aqui, que ela mede... 35, que é aqui, ó, 35 por 30, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ela tem 35 por 30. O 30, gente, vai ser a altura, tá bom? Vou trabalhar com o 30 de altura. E aqui vai ser o comprimento, tá? Então, como que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui... Agora, eu preciso definir quantos centímetros eu vou querer a minha caixinha de leite. Tudo, gente, nada é padrão, nada. Nada é regra. Você vai fazer na medida que você quiser. Essa peça de hoje, eu quero fazer com uma caixinha de leite de 4 por 4. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 4 por 4, tá bom? Vou medir aqui, ó, 4 por 4. Vou fazer depois, eu tô tudo imaginando, tá, pessoal? Como cada uma vai ter uma parte arredondada aí, que nem sempre é igual o meu, eu já cansei de falar pra vocês, ó, eu uso uma tampa. Eu gosto muito dessa tampa aqui, eu acho que o tamanho dela é excelente. Então, como que eu vou fazer? Eu vou achar o meio aqui da minha peça. Então, eu vou fazer um pique aqui, que depois a gente vai fazer juntinho, tá? Eu só tô explicando como que faz o molde. Então, aqui vai ser o meio da minha peça. Eu vou medir um tanto pra cá, que eu vou definir depois, pra poder fazer o meu arredondado. Então, o meu arredondado, só pra vocês terem ideia, ó, vai ficar assim. Ih, esse arredondado ficou torto, mas não tem problema. Mas onde eu quero chegar? Aí, você vai falar assim, ai, mas com quanto vai ficar essa peça? Ela vai ficar aproximadamente com... Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 35, que é o meu comprimento, concorda? Então, como que você vai fazer? Você vai pegar os 35 centímetros aqui que você tem do comprimento... 35 menos... Eu tenho duas caixinhas de leite medindo 4 centímetros cada uma. Então, 4 mais 4, 8. Então, eu faço 35 menos 8. Menos a minha margem de costura. Hoje, eu vou costurar com a minha industrial. Mas, se vocês forem costurar na doméstica, não tem problema nenhum. Eu vou colocar menos 2 centímetros pra máquina doméstica, menos 3. Então, essa conta aqui vai ficar 35 menos 8 menos 2. Eu tenho 25 centímetros de comprimento aqui. Então, minha peça, quando eu finalizar ela, ela vai ter aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Aqui, a minha lateral, a minha caixinha de leite é de 4 por 4. Então, 4 mais 4, 8 mais a margem de costura que eu vou colocar aí, ela vai dar aproximadamente 10 centímetros, tá? Aproximadamente, 10 centímetros de largura. Aí, a minha altura, quanto que eu vou ter de altura? Aqui, eu tenho 30, eu dobrei ao meio, são 15 centímetros, concorda? Então, aí, eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse papelzinho aqui, só pra explicar melhor. Pra vocês saberem a altura. Então, aqui, ó. Então, aqui tem 35, que é o corte que eu fiz, tá? Por 30. Então, a minha altura aqui, quando eu dobrar ao meio, eu vou ficar com 15, tá? A hora que eu for fazer a caixinha de leite, a minha peça vai tá dobrada ao meio, concorda? Então, aqui eu continuo tendo os 35, mais a peça dobrada ao meio, eu vou ter 15. Então, como eu tenho 4 centímetros aqui da caixinha de leite, eu vou fazer 15 menos 4, que é igual a 11. Aí, eu tenho mais a margem de costura que eu preciso tirar. Então, ela vai ter aproximadamente 9 centímetros de altura, tá bom? Então, essa peça, ela vai ficar aproximadamente essa que nós vamos fazer hoje aqui juntinho, tá? Que é esse detalhe aqui, esse molde que eu, que a gente... Molde não, porque essa peça aqui eu não vou fazer molde, tá? Eu vou cortar direto no tecido, porque como eu falei pra vocês, eu já tenho o matelassê pronto, então, eu vou fazer em cima do matelassê que eu já tenho. Agora, pra quem quiser fazer um molde pra ter, pra não ter que ficar fazendo conta e vai ter a peça pronta entrega, faz o molde, gente. Eu vou explicar pra vocês como que faz daqui a pouquinho. Então, essa peça que nós vamos fazer hoje, ela vai ter 25 centímetros, aproximadamente, de comprimento por 10 de largura e 9 de altura. Deu pra entender, pessoal? Vê direitinho, se precisar, volta o vídeo e vê direitinho. Qualquer dúvida, deixa comentário, tá, pessoal? Deixa comentário, que eu vou tentar ajudar vocês. Mas o que eu quero que vocês aprendam é a calcular, vocês precisam aprender a calcular, tá bom? É fácil, não é complicado, é só prestar atenção. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês, não entendam mal, mas tem muitas pessoas que querem mastigadinho, querem que você, não só eu, mas outras, eu tenho outras amigas artesãs que tem canal também, acabam, em conversa, acabou falando a mesma coisa. O que acontece? Hoje em dia, tem muita gente com preguiça de pensar, de colocar a cabecinha pra funcionar. Então, não pode, gente. Quem tem preguiça não vai pra frente, não rende o serviço, não consegue criar e fica limitado a fazer aquilo que a outra pessoa já fez naquele tamanho. E não é a intenção do canal. Esse canal aqui, eu quero muito, gostaria muito que todas vocês aprendessem, mas de uma forma libertadora, pra vocês usar e abusar da criatividade e fazer a peça que vocês quiserem, tá bom? Então, ó, não tenham preguiça de calcular, de fazer, gente, errou, faz de novo. Não quer, tá insegura, não quer usar aquele tecido maravilhoso que vocês têm, não usa, não usa aquele lá. Compra chita. Chita custa seis, sete reais o metro. Tem cada estampa linda de viver, molha a chita antes de fazer, pra não perder a peça, depois molhar, se lavar. Então, faz todo o processo de novo que tem aqui no canal. Compra chita, corta, faz, usa e abusa. Faz um monte de coisa com a chita, gente. Além de ter peças lindas, que eu amo chita, gente, eu amo colorido lindo. Vocês vão tá ali, ó, aprendendo, treinando, pra poder cortar aquele tecido que vocês tanto amam, que é aquele tecido digital importado que é caro, que não quer errar, não erra mesmo, gente, ó, não erra. Faz na chita primeiro, depois faz nele, tá? Então, ó, a dica tá dada, aqui foi as medidas da peça de hoje, mas eu quero mostrar pra vocês como fazer um molde. Esse molde aqui, gente, é dessa pecinha aqui, ó, pequenininha, pra vocês fazer, é... Pra fazer pai com a moeda, como lembrancinha. Gente, isso daqui, ó, pra quem trabalha com quantidade, que quiser trabalhar pra fazer como lembrancinha de aniversário, chá de bebê, até casamento, às vezes, pra dar pras madrinhas, sabe? Fazer aquela caixinha. Nossa, gente, muito legal. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer o molde, pra vocês terem aí salvo, aí é super fácil pra poder guardar e depois só cortar. Então, vamos lá. Pra chegar aqui, pessoal, o que que eu fiz? Eu cortei um pedaço de papel sulfite na largura de 15 centímetros, tá? Então, aqui tem 15 e aqui tem 21. Deixa eu só conferir se é 21 mesmo. É, 21, tá? Então, ó, pra fazer essa peça pequenininha, eu vou mostrar como faz o molde dessa peça pequena. Então, ó, depois o passo a passo é o mesmo que eu vou ensinar lá com aquela peça maior. Então, ó, 15 de largura por 21. Vamos dobrar ao meio. Aqui, ó, bem certinho. Dobra ao meio. Vamos pegar a nossa régua de corte. E vamos posicionar aqui, eu, essa caixinha de leite aqui tem dois e meio, tá? Então, aí, ó, dois e meio por dois e meio. Marca aqui, ó, bem bonitinho, bem certinho. Porque esse molde aqui vai ser o molde que você vai guardar pra você cortar nas outras peças, tá? Ó, dois e meio aqui também, desse lado. Sempre, pessoal, se vocês forem fazer uma tela C ou for fazer um quilte livre, vocês primeiro façam o tecido com a medida total. Que nem aqui, ó. Você tá vendo que eu não arredondei, eu não cortei nada. Eu já fiz uma tela C, esse daqui tá de cinco em cinco centímetros. Então, pra fazer essa pecinha aqui, vocês também. Vão cortar o tecido na medida de 21 por 15, faz uma tela C. E depois que vocês vão posicionar o molde em cima do seu uma tela C e marcar a peça, tá? Então, ó, voltando aqui ao molde. Então, dobrei ao meio, fiz a marcação de dois e meio por dois e meio. Agora, eu vou cortar. Cortei aqui. Aqui também. Vou dobrar ao meio esse molde pra achar o meinho exato aqui. O meio tá aqui. Vou medir três centímetros e meio. Deixa eu pegar minha pita elétrica. Aqui, gente, essa medida de três centímetros e meio não é padrão, tá? Vocês cortam, vocês façam a medida que vocês acharem mais bonitinho. Faz o teste. Aqui, no caso, é o papel, vocês vão ver. Eu achei três e meio uma medida muito legal. Por quê? Pra ficar assim, ó, aqui em cima ele fica mais retinho, entendeu? Pra não ficar tudo curvinho. Vamos deixar aqui a base, o topo, mais retinho. Então, aí, vocês vão pegar o que vocês tiverem aí de arredondado. Eu, no caso, é a minha tampa. Ó, vou posicionar aqui no cantinho de baixo e aqui. Ó, e vou marcar. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Aqui e lá embaixo. Pronto, tá feito. Aí, é só cortar, tá, pessoal? E vai ficar desse jeito aqui. Então, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. A dica pra fazer o molde foi essa, tá? Aí, vocês cortam e aqui, ó, vocês têm o molde dessa peça aqui, pequenininha. Pra usar como porta-moedas. Ou pra levar um batonzinho, alguma coisa. Até remédio, né, gente? Podia ser, ó, a medida final dela, da peça pronta, ó. Oito. Oito de comprimento. Sete de largura. E sete de altura. Então, esse moldezinho aqui, você tem essa peça aqui, tá bom? Agora, vamos dar sequência no passo a passo da necessária meia-lua. Pra como a gente vai fazer pra chegar naquele resultado final lá. Nesse. Tá bom? Então, ó, eu vou precisar... De um... Da parte principal da nossa peça, na medida de 35 de comprimento por 30 de altura. O forro, pessoal, eu corto um pouquinho maior. Eu vou virar assim, ó, pelo lado da manta, só pra vocês verem, ó. Tá dando um centímetro maior. Então, tá com 36 por 31, tá bom? É um pouquinho maior só. Ah, o corpo da peça, tô usando a manta R1. Nesse trabalho, eu optei por fazer matelassé de 5 em 5 centímetros, mas se vocês quiserem fazer um quilte livre, ou não fazer também, só posicionar o tecido na manta, não tem problema nenhum. Aí, vocês não esqueçam de fazer uma costura de segurança pra unir o tecido principal com a manta, tá? Vamos precisar de dois cursores e zíper número 5, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o zíper número 5. Eu não vou passar a medida agora, porque como eu vou ainda fazer, esse daqui eu não tenho molde, eu vou cortar direto no tecido. Então, aí, depois eu meço pra ver quanto que foi de zíper e deixo anotado na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, bora lá marcar agora a nossa caixinha de leite, que eu já falei pra vocês que eu vou fazer de 4 em 4 centímetros. Então, como que eu fiz, ó, dobrei ao meio, vou dobrar ao meio aqui, ó. Eu vou colocar alfinete, mas quem tiver presilha, pode pôr presilha, que é a mesma coisa, tá? É que minha presilha tá pra lá, tá longe. Ó, porque eu quero que fique bem certinho, ó. Aí, agora, eu faço assim, ó. Deixo bem assim e vou pegar a régua pra marcar 4 por 4. Ó, então, aí, eu pego, eu vou marcar com o lápis mesmo. Aqui tá marcado e aqui também. 4 por 4. Vou cortar. Ó, vamos cortar. Gente, não tenham medo, tá? O medo limita tanto. Às vezes, a pessoa é tão caprichosa, tão assim, e ela tem medo, medo de fazer. Não tenham medo, não. Agora, ó, pessoal, então, tá assim, ó. Já fiz a caixinha de leite aqui. Agora, eu vou achar o meio exato da minha peça, tá? Eu nem precisaria tirar o alfinete, porque eu posso me guiar aqui pelo matelacê. Mas, quem não for fazer com o matelacê, então, já tenho que passar a dica certinho, ó. Então, tá aqui a minha peça. Agora, eu vou dobrar ao meio, aqui, ó. Ó, cantinho com cantinho. Vou fazer um pique aqui e vou fazer um pique do outro lado também. Essa marcação já vai servir também pra hora que eu for posicionar o meu zíper, tá? Então, ó, achei o meinho. Agora, eu vou medir... Deixa eu pegar minha tampa. Se eu vou... É, vou usar essa tampa mesmo. Então, eu vou medir... Deixa eu ver quanto que eu vou pôr pra cá. Deixa eu posicionar aqui. Aqui no cantinho e aqui. Ó. Ai, que coisa mais linda. Então, aqui, ó, no caso, vai ser nove centímetros, gente. Então, ó, eu vou pegar aqui no meio. Ó, pique tá aqui. Eu vou medir aqui nove. E aqui mais nove, desse lado aqui. Vai ser aqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha tampa aqui, ó, no nove. E aqui, tá aqui desse lado também, tá vendo? E vou... Fazer uma marca aqui, ó. A mesma coisa desse lado, ó. A minha marca de nove centímetros tá aqui, ó, da metade pra lá. Vou chegar com a tampa aqui e aqui, ó. Ó, tá vendo? E vou fazer a minha marca aqui. Agora, pro meu corte ficar exatamente igualzinho, eu vou prender de novo aqui, ó. Pique com pique. Vou pôr aqui também. Vou alfintar. Meio que a gente tá fazendo em tempo real, tá? Ó, vocês tão vendo que eu tô fazendo tudo juntinho com vocês, pra não ter nenhuma dúvida. Coloca quantos alfinetes vocês acharam necessário. Achar necessário. Pra não mexer, o corte sair perfeito, ó. Agora, eu vou cortar aqui, ó. Vou arredondar. Já arredondei essa parte, agora eu vou arredondar essa daqui. Ó, que beleza. Então, já tem o formato da minha... Da minha necessaire. Agora, eu vou pegar o meu forro. Vou pegar meu forrinho. Vou abrir a parte principal. Aqui, e vou posicionar aqui em cima. Eu vou posicionar pelo lado da manta, porque fica mais fácil pra vocês visualizarem. Ó, coloca aqui em cima, assim, ó. Certinho, tá? E vou... Marcar aqui, ó. Vou fazer... Meio centímetro, vai? Ó, meio centímetro... Pra cada manta, tá? Eu quero que esse forrinho fique um pouquinho maior. Ó. Vê como que é... É fácil, gente. Agora, eu vou cortar... Esse... Esse excesso aqui. Ó, já cortei. Agora, eu vou reservar essa parte. E vou pegar de novo... A minha parte principal. E vou medir quanto de zíper que eu vou precisar. Então, como que eu vou fazer? Eu faço assim, a grosso modo, por enquanto, tá? Ó, deixo passar um pouco aqui. E vou fazendo assim, ó. Vou trazendo aqui. Bem esticadinho. Pra poder ver quanto que eu vou precisar de zíper aqui. Ó, vou deixar passar um tanto aqui. E vou cortar. Tá vendo? Tesourinha potente, ó. Aqui, ó. Pronto. Pra essa peça aqui, eu vou precisar de 53 centímetros de zíper, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos abrir esse zíper, separa ele. E vamos posicionar aqui, nessa peça aqui, porque a gente vai fazer uma costurinha de segurança. Acha o meio do zíper, só dobrar assim, ó. Ponta com ponta. A metade tá aqui. E nós vamos posicionar essa metadinha que a gente acabou de achar em cima do pique que a gente já fez aqui no meio da peça. Com o dente do zíper virado para baixo. Então, vai ficar o direito do zíper com o direito da peça, tá? E vamos fazer isso desse jeito, ó. Vai alfinetando, bem esticadinho. Coloca quantos alfinetes vocês acharem necessário. Pra poder posicionar certinho esse zíper aqui, tá? Ó, e eu vou fazer isso na volta toda, tá? Aqui e desse lado, esse outro lado também. Gente, ó, vai ficar assim, tá? Então, vejam, ó. Tá bem no... Alfinetei bem no cantinho da peça. O dentinho tá virado para baixo. E agora, nós vamos passar uma costurinha de segurança aqui, ó, bem rente, tá? Só pra unir esse zíper com a peça. Depois, só que a gente vai posicionar o forro, tá? Então, vem comigo que nós vamos passar essa costurinha juntinho. Já fiz a costurinha de segurança aqui, ó, nos dois zíper. Já costurei a minha etiquetinha. Gente, é muito importante vocês identificarem o trabalho de vocês, tá? Já falei sobre isso aqui, mas fica a dica mais uma vez, tá? Pessoal, agora, ó, a gente vai pegar o forro, a parte... O direito do forro virado para cima e o direito da nossa parte principal para baixo. Então, vai ficar direito com direito, tá? Vamos posicionar dessa forma. Aí, como que nós vamos fazer? Ó, posiciona, seguiem por aqui, tá? Pelas laterais. Então, veja aqui, ó, se tá bem enquadradinho aqui, ó, desse lado também. E vamos alfinetar. Coloca um alfinetinho aqui, ó, pra esse... Pra essa parte principal e o forrinho não mexer e ficar torta a peça, tá? Ó, alfineta assim. Aqui tá já posicionado? Agora, a gente vai começar a posicionar aqui. No zíper, tá? Então, vamos começar a pregar assim. Ó, sempre, gente, sempre. Tenham o capricho de verificar se o zíper tá bem retinho, tá? Aqui onde é a parte reta, ele vai tá, porque é reto. Mas, aqui onde é arredondado, vocês precisam, sim, ter o cuidado e o capricho de tá acertando, ó. Porque ele quer mexer, ele quer... Ele quer fazer uma preguinha. E preguinha na costura bem feita, a não ser que seja de propósito fazer a prega, ela não é bem-vinda, tá? Ela fica feia. Então, ó, acerta bem esse zíper pra ele ficar bem retinho e alfineta toda a volta, tá? Alfinetei os dois lados. Agora, nós vamos passar uma costura encostando o pé da máquina aqui no dente do zíper, tá, pessoal? Eu tô fazendo... Eu não vou colocar o pé de zíper, porque eu gosto, eu acho bonito ficar assim, ó, aparecendo um pouco o zíper, tá? Mas, quem quiser, pessoal, pode, pode sim trocar o pé da máquina e colocar o pé de zíper pra costura bater bem rente, tá? Mas, nesse caso aqui, eu gosto assim, eu vou fazer desse jeito. Eu acho até mais fácil, tá, pessoal? Caso vocês estejam fazendo na máquina doméstica, uma dica que eu dou, nesse momento, empurra a agulha toda pro lado esquerdo, tá? Porque daí, ela vai ficar exatamente na medida da minha industrial agora, tá? Então, ó, vamos juntinho fazer aqui, ó, vou fazer essa primeira volta, só pra vocês verem que não tem segredo, tá? Sempre, gente, sempre costurem pelo lado da manta, porque isso faz com que o forro não corra, não enrugue, não fique feio. Então, a manta, ela tem isso, ela segura, ela fica perfeitinha. E outra coisa, ó, vocês estão vendo que eu tô aqui, ó, verificando se o meu zíper não tá enrugado? Principalmente aqui, ó, onde é arredondado, gente, vocês têm sim que ficar atenta, passa o dedinho assim, ó, e vê se não tá enrugado, tá? Se tiver, desenruga aí, pra não ficar uma coisa feia, tá? Ó, aqui onde é reto vai tranquilo, vai passando tranquilo, ó. Agora aqui, ó, onde tá arredondadinho, eu vou mais devagar e vou passando o dedinho pra ter certeza que meu zíper não dobrou, não enrugou, tá? Tá? Ó, e se por um acaso, gente, na hora que vocês desvirar a peça, vê que ficou embugado, volta, desvira, desmancha e faz de novo, tá? Uma peça bem feita tem o seu valor. Ó, fiz a costura aqui, ó, em toda a volta. Agora, eu vou fazer desse lado aqui e já volto pra gente desvirar a peça. Já fiz a costura dos dois lados, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso de forro que ficou aqui, ó. Vou cortar rente a minha manta, só esses cantinhos aqui, né, ó, onde precisar um pouquinho mais corta. Gente, eu acho muito mais fácil fazer desse jeito do que cortar o forro já arredondado em cima também. Isso aí é um gosto pessoal meu, tá, gente? Quem quiser já cortar o forro exatamente, exatamente não, precisa ser meio centímetro, tá? Maior que o molde, se vocês fizerem um molde, tá? Eu prefiro trabalhar assim, ó. Porque, ó, não me custa nada, já cortei a peça, já refilei a peça, tá pronta agora, nós vamos desvirar. Tira os alfinetes aqui, ó. E vamos desvirar essa peça. Põe a mãozinha por dentro assim, ó, pega aqui e desvira. Agora, eu vou pro ferro pra passar, pra assentar bem essa costura que eu acabei de fazer. Vou verificar aqui, ó. Se não enrugou o meu zíper, vamos ver se vai passar no padrão de qualidade. Vamos ver. Vamos conferir aqui, ó. Deixa bem assim, alinhadinho. Gente, olha só, que show! Nada, tá? Você fazendo com atenção a primeira vez, você não tem que desmanchar e fazer de novo, tá? Ó, agora, eu só vou passar o ferro, gente, pra tirar esses amassadinhos também, e pra assentar bem essa costurinha, tá? Eu vou passar e já volto aqui pra gente dar sequência. Já passei o ferro, já sentei bonitinho aqui a minha costura, ó, desse lado também, olha como que ficou bonito. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma costura de pêsseponto, tá? Em toda essa volta aqui, ó. Em toda a volta. Bora lá? Bora lá? Tchau. Feito a costura em toda a volta, agora, eu vou tirar o excesso aqui de... Eu vou tirar com essa tesoura pretinha mesmo, por quê? Porque ela é menor. Então, aí, facilita aqui, ó, esse excesso de forro que ficou aqui, ó, na nossa caixinha de leite, tá? Não corta o zíper, tá, pessoal? Só o excesso de tecido aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados, ó. E a gente já vai posicionar o cursor já. Vocês viram como que é rápido? É uma peça rápida e gostosa de fazer. Nossa, rende muito, gente. Ó, já tá pronto aqui. Agora, eu pego os meus dois cursores, ó. E vou virar assim, ó, pelo lado. Assim, ó, vou posicionar desse jeito, tá? Ó, eu alinho certinho aqui, ó. Eu preciso ver que esse lado aqui tá na mesma direção desse, tá? Vou cortar um pedacinho desse lado aqui, ó. Pra facilitar. Tem vídeo aqui no canal, onde eu dou dica de como colocar cursor, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha com calma. Como é que faz? Ó, confere se tá bem alinhadinho. Tá bem alinhado? Então, traz pra cá. Agora, desse outro lado. Como eu tô colocando dois cursores, pessoal, eu não vou precisar... É, fechar esse outro lado, porque vai ficar fechado agora. Mas, quem for usar somente um cursor, vocês precisam passar aqui e sair do outro lado, tá? Pra fechar o zíper e depois voltar aqui e colocar o zíper de novo. Por quê? As duas pontas precisam estar fechadas pra gente poder fazer o acabamento perfeito dessa caixinha de leite, tá? Então, pode usar um cursor? Pode. Desde que vocês passem, fecha o zíper todo e depois volta. Passando o zíper de novo, tá? Ou o cursor de novo. Verifica se tá certinho. Tá perfeito. Agora, ó, trago mais ou menos aqui assim e vou virar a peça do avesso. Ó, vira do avesso assim. Vou cortar o excesso desse zíper. Aqui, ó. Não corto ele quente, tá? Deixa passar um pouquinho. Agora, gente, a dica é a seguinte. Deixa eu pegar um. Uma presilha, porque a presilha facilita. A dica é a seguinte. Se por um acaso vocês forem trabalhar com um tecido único, tá? Que não tem essa emenda aqui no meio, que nem eu fiz o posicionamento da estampa. Vocês vão pegar, vai fazer desse jeito, tá, ó? Tá assim. E vocês vão fazer um pique aqui, desse lado aqui, pra achar o meio exato, tá? E vão posicionar o zíper exatamente em cima do pique que vocês fizeram. Hoje, nessa peça, eu não preciso fazer o pique, porque eu tô com a costura aqui, onde eu uni as duas estampas. Então, eu vou fazer isso, ó. O meio do meu zíper, exatamente em cima da minha costura aqui de baixo, tá? Então, ó, deixa eu só posicionar assim, pra vocês verem. Ó, tá exatamente em cima, coloco a presilha aqui, e vou ajeitar esse cantinho, pra ficar aquela peça no capricho, ó. Ajeita, verifica, passa o dedinho, pra ver se não tá enrugado. Aqui, ó, ó, deixa bem certinho. Se precisar abrir um pouco mais o zíper, ó, pra dar uma folga no tecido, abre, ó, deixa bem esticadinho, tá? Vou fazer isso dos dois lados, e vou passar uma costura aqui, tá? Uma costurinha reta, normal. Vou fazer isso, e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o acabamento. Fiz a costurinha aqui, ó, vejam. Eu só passei uma costurinha aqui, reta, dos dois lados. Agora, eu vou pegar um pedaço do meu tecido de forro, tá? Pra ficar igualzinho na largura de quatro centímetros, tá? Tem quatro centímetros aqui. E vou posicionar aqui em cima, pra poder fazer o acabamento. Ó, assim, ó, certinho aqui. Vou deixar passar um pouquinho desse lado, desse jeito, e um pouquinho do outro, tá? Vejam que não é muito, ó, uns dois dedinhos, tá? Pra poder fazer o acabamento, depois virar certinho. Ó, vou fazer isso desse lado, e desse daqui também, ó. Posiciona aqui. Corta o excesso. Coloca aqui a presilinha aqui. E desse lado também. Aí, é só passar uma costurinha reta, tá? De preferência, com retrocesso no começo e no fim. Ó, feito desse lado, o que nós vamos fazer? Aí, ó, é só jogar pra lá, assim, ó. Joga pra frente. Vira pra esse lado aqui. Traz esse cantinho pra cá. Esse outro pra cá. Dá uma marcadinha assim, ó. Vira essa pontinha de novo. Esse daqui vai ser o nosso acabamento, tá? Gente, eu vou fazer o pontinho à mão, o pontinho invisível. Que eu já mostrei aqui no canal, pra quem tá assistindo o meu vídeo pela primeira vez. Tem um vídeo super curtinho, que eu dou dica de como fazer o ponto invisível. Dá uma olhadinha aqui no canal. E só fechar. E o nosso acabamento tá perfeito, gente. Olha, vai ficar perfeitinho. Eu vou finalizar e já volto pra mostrar pra vocês a peça pronta, tá? Bom, pessoal, já finalizei aqui, ó. Fiz o meu pontinho invisível. Aqui, ó. Não dá quase nem pra ver. Aqui, ó. Olha só como fica charmoso. Agora, a gente vai virar essa peça pro lado direito. Vamos ver como ficou. Olha só que graça que fica, que necessário espaçosa. Olha só o charme que fica. Vamos fechar. E vamos tirar a prova dos nove, né? A medida que eu... O jeito que eu ensinei vocês a calcularem se bateu, né? Então, ó. Vamos ver. Deixa eu só mostrar uma coisa. O que eu falei pra vocês, ó. A mesma medida que eu trabalhei nessa foi nessa. Eu só mudei a medida do comprimento e da largura. Mas foi a mesma coisa. As duas é 30 por 35. Só que nessa daqui eu trabalhei a altura de 30. E essa daqui eu trabalhei na altura de 35. Olha a diferença que dá, pessoal. Olha só. Então, ó. Vejam que é tudo a mesma coisa. Tudo depende de como você vai costurar. Tá bom? Então, ó. Que rico. Vamos fazer a conta? Vamos tirar a prova dos nove. Então, ó. Vou pegar minha folha aqui. Ó. Que eu passei pra vocês, ó. O que que eu falei pra vocês? Que essa necessaire, ela ia ficar com a medida aproximada de 25 de comprimento, 10 de largura e 9 de altura, tá? Vamos ver agora aqui. Vamos tirar a prova. Vou pegar minha fita métrica e vamos medir. Então, o comprimento, gente, a gente mede aqui. Dessa ponta aqui da costura, onde tá a nossa caixinha de leite, até a outra. Vamos ver. Olha aqui, ó. Pra vocês verem que é 25 centímetros, tá? 25 centímetros. Bateu? Bateu. Vamos ver a largura. 10 centímetros. Vamos ver a largura. 10 centímetros. Vamos ver a altura. A altura a gente mede daqui, ó. Dessa marca aqui até o zíper. Eu falei que ia ter aproximadamente 9 centímetros. 9 centímetros, gente. Então, faz sem medo. Calcula do jeito que eu falei que dá certo. Imaginem, vocês precisam ter o hábito de imaginar primeiro a peça no papel, tá, pessoal? Vocês... Pra tudo. Eu, tudo que eu vou fazer, eu desenho no papel primeiro. Pra ver se o que eu tô imaginando, a proporção que vai ter, vai ser viável. Se vai ficar uma peça bonita, se vai ficar uma peça mais ou menos proporcional. Então, sempre tenham em mente, perto, quer dizer, sempre tenham perto um papel, um lápis pra vocês poder desenhar e uma fita métrica, gente. Vocês precisam, sim, ter uma intimidade, uma intimidade profunda com a fita métrica, tá? Porque ela é sua amiga, o papel também e a caneta também. Tudo que vocês forem fazer, calcula primeiro. Põe no papel, olha na fita métrica, vê se dá certo. Olha assim, pensa assim, poxa vida, se eu fizer um pouquinho maior... Ai, eu não, eu quero que em vez de 25, fique com 30. Aí, vocês vão alterar aqui, ó. Essa medida aqui. Aí, vocês têm que calcular, fazer todo aquele processo que eu já falei no início do vídeo, pra chegar na medida de 30 cm aqui. Então, gente, tudo é treino. Tudo é vontade de aprender, vontade de crescer e dedicação. Então, se dediquem àquilo que vocês se propõem a fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da dica de como fazer o cálculo. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários aqui embaixo. Isso é muito importante. Quanto mais vocês interagem comigo, fala se gostou da aula, se tá legal, se ficou alguma dúvida, alguma coisa ficou pendente que eu não falei no vídeo. Porque, às vezes, pode sim passar despercebido, porque eu tô aqui falando, mas, às vezes, uma dúvida que eu não percebi que você possa ter ficado. Então, me fala, tá? Deixa o comentário aí. Assim, num próximo vídeo, assim que eu tiver a oportunidade, eu já respondo na pergunta que você fez. Mas, se depender de filmagem, porque, às vezes, é alguma coisa que eu não consigo explicar escrevendo. Eu preciso explicar mostrando. Aí, eu, num próximo vídeo, eu mostro com todo carinho pra vocês, tá bom? Então, ó, eu espero que vocês tenham, de fato, gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, pessoal. Se inscreve e ativa o sininho. Isso é muito importante também, tá bom? Compartilhe o vídeo. Isso dá a oportunidade de mais pessoas aprender a arte da costura criativa e ganhar um dinheirinho extra aí, né? Pra ajudar na renda da família. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.